A China é um grande mercado, um grande mercado consumidor, uma economia séria que faz os seus pagamentos pontualmente em dia. Então tem que ser um mercado sempre considerado pelos nossos produtos. E uma fonte de conhecimento, uma fonte de tecnologia que nós devemos estar trazendo para o Brasil. Na ida de 2010, eles se dispuseram a fazer um acordo de cooperação com as universidades brasileiras, com os nossos institutos de pesquisas para trazer a tecnologia que já for absorvida pela China. Em trens de alta velocidade, em trens de carga, levando técnicos, levando estudantes, levando doutores, levando especialistas em ferrovia e trazendo para o Brasil também especialistas que poderiam ministrar cursos, palestras e até mesmo atuar na prática nas nossas empresas e nas ações que o governo possa ter nesse sentido.